Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Abadi e nesse treinamento nós iremos aprender como fazer para validar um documento externo. Nós já vimos em outro treinamento, ou vamos ver, como é o procedimento de assinatura para documentos internos, documentos nos quais o próprio setor faz alterações dentro do SEI. Isso aqui, por exemplo, é um documento que foi assinado internamente. Porém, no caso de documentos externos, documentos anexados, eu consigo atestar se o documento é autêntico ou não da seguinte maneira. Eu clico em cima do documento e aí nós temos uma série de ícones aqui. Um deles é o ícone que me permite autenticar documento. Então, clico nesse ícone, é exibida para minha janelinha indicando a autenticação de documento. Está aqui o nome do assinante, o cargo e a função. Se outra pessoa desejar assinar, você identifica outra pessoa e aí vai ser a senha da outra pessoa ou, enfim, o certificado digital de outra pessoa. E agora eu vou digitar aqui a minha senha. Ah, só um momento. Antes de fazer a autenticação, percebam que o documento tem lá o ícone, tem o nome e depois o código da unidade e nada mais. Vamos ver o que acontece quando nós realizamos o procedimento de autenticação desse documento. Então, eu clico aqui no ícone de autenticação, vou digitar minha senha, dou um Enter ou peço para assinar e aí o documento vai ser marcado como autenticado. E agora eu consigo vir aqui e visualizar autenticações. Então, aqui eu tenho as informações de todas as pessoas que ofereceram uma autenticação em cima daquele documento, ou seja, pessoas que estão afirmando que este documento é autêntico. Além disso, aparece do lado direito esse ícone dizendo que o documento foi autenticado e se eu colocar o mouse em cima eu consigo ver qual foi a pessoa que realizou o procedimento de autenticação. Então, se for importante para um processo que os documentos sejam autenticados, essa é a maneira como nós realizamos a operação de autenticação. Se eu estou nessa tela e desejo voltar o documento, clico aqui em ocultar autenticações e a informação do conteúdo do documento volta a ser exibida. É assim que nós realizamos uma autenticação de documentos dentro do SEI.